O puro horcone sempre escura, aqui não tem censura No underground do esgoto, nós somos sua tortura Não uso caneta, eu escrevo com a ponta do machado Soltam rimas que te cortam e te deixam desmembrado Não pago de foda, eu sei que incomoda, pois nunca seremos moda Tipo São Cipriano, as palavras o demônio invoca Escrevo o que penso, que sinto todas as merdas que eu falo Pode ser feminista, a igreja eu jamais paro Já sofri processo, até me perseguem, não me pegam O hand of death, desgraçado, não se entrega Vem que aguenta, não inventa, arrebentamos com você E os macabros não venham sem proceder E os irmãos da morte, meu esporte te louqueira Na porra mais conhecendo como hand of death Se te corta, falam merda, não estrabe o processo é de magia Negra, ouve escura, que é de pura, pode crer Agora os tiros, nossa cara, estraça, cena macabra Que abraça, o copo e o velho de chão São os piores que mais conhece, eu disse um ritual Agora vários modos, implora, não não amassou Pessoa, bisco, recola, não sou bem-mundo Vem sujo, muito sujo, que vende, então nasceu o mundo Já fiz a fita, sua família, pervertida de âncora Cagamando, subindo, dando que vem com essa dor Se liga na fita, na cena, no esquema, dilema, o enema Digo que se é a mulher, então deita Outro corrento, seu creme Deve, pode, nessa bitch, insanta Crack, Crack, já não souro que come sua punta Não pensa que é sangrento A qualquer hora eu vou tá pronto Já tá com o pique, o Shaolin E no seu corpo se guarda Desmembrado, costurado, estuprado, violentado Todo mijado, todo cagado, todo gozado Isso aqui derrubou, pelo que vencei Sei sei sei, o caber tá aqui do meu lado O tampinário tá muído com seus versos cheios de sangue Meus inimigos, restos apodrecem na minha instante É na calada, todo camuflado Chapado, drogado, additions Dysano, demônio, louco, necromano A faca na mão tá ligado, minha vítima, o pó é fatiando Fatiando sua cara inteira, é desse jeito Porque nessa boca você não tem o respeito Não tem o respeito, porque eu já falei que é o babuíno Com a faca, com o teu, para sem destino Para sem destino, vou matando quentamente E nessa porra eu odeio a todos os três Odeio você filha da puta Já falei aqui de babuí, só a mina me chupa Ela me chupa aquela puta Você não tem conduta, não, não, não Direto do gramunhão Entro a vida, eu chegando agora com o seu facão Seu coroa que não vive Te leva um buceque-chique Um deslível-lange-pique Cuidado, cuidado, duas cabeças agora Te mata sem refígio Seu coroa que não vive Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto